Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta... O homem acabou morto... ...daiane em dois irmãos e ferir gravemente uma mulher. Em Novo Hamburgo, vamos ter um ponto de vacinação aos sábados. Falando em sábado, amanhã tem carnaval em São Leopoldo e mais. A apresentadora da Vale TV é homenageada na Câmara de Vereadores. Essas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manterem segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Vale News desta sexta-feira. Sextou! Último dia desta semana. Eu sou Jordana Eult e te faço companhia até as 20 horas aqui na nossa Vale TV. A gente começa falando de um caso que chocou muitas pessoas. Uma ocorrência que mobilizou também forças policiais do Vale dos Sinos na noite desta última quinta-feira. Ligações à polícia de funcionários e clientes das malharias daiane em dois irmãos informaram que um indivíduo vestindo uma camiseta de cor branca estaria apedrejando o estabelecimento. Em seguida, a polícia recebeu informações de que o mesmo adentrou o local e lesionou uma mulher com um corte no pescoço utilizando uma faca de vidro, aferindo gravemente. Ela não tinha nenhuma relação com o indivíduo. O indivíduo foi até as malharias daiane, ao que tudo indica, ao que se sabe, atrás da sua ex-companheira que recém tinha terminado o relacionamento. Mas imediatamente a brigada militar foi até o local, tentou conter o indivíduo sem resposta por parte do mesmo. Houve então a efetivação de tiros e o homem morreu no local. A vítima, a mulher, foi socorrida ao hospital de Novo Hamburgo e está em um quadro estável. Logo mais depois do intervalo, a gente traz o comentário de Aurelio Decker sobre este ocorrido. Agora a gente fala de vacina em Novo Hamburgo. Olha só a novidade, não consegue te vacinar durante a semana? Está tudo certo, porque você não precisa mais se preocupar. Agora você pode se vacinar aos sábados. A partir deste sábado, dia 11, o município ganha mais um ponto de vacinação. O Bourbon Shopping, o nosso shopping, vai ter um espaço no andar térreo para a população se vacinar. Da 1h da tarde às 6h da noite, das 13h às 18h. No local vamos ter aplicação de primeira, segunda ou terceira dose da vacina contra a Covid em pessoas com 12 anos ou mais. Já a quarta dose vai ser aplicada a pessoas acima de 18 anos, além também da aplicação da Pfizer bivalente para o grupo prioritário. Não serão vacinadas crianças neste local de vacinação. Vamos falar agora de unidade de saúde aberta neste final de semana? Falamos de Campo Bom. Bom, atenção, olha só, são três unidades de saúde que abrem neste sábado. E a vacina da bivalente, o reforço anual contra a Covid, vai estar disponível para pessoas acima de 60 anos. Destacamos que é preciso ter quatro meses desde a última dose e apresentar um documento com foto e certidão de vacinação. O Centro Materno Infantil e a ESF Firenze atendem as mulheres campobonenses em razão ao mês da mulher. Vai ter exclusivamente neste sábado, no Centro Materno Infantil, uma vacinação adulta e as consultas são previamente agendadas. Destaco também que dois irmãos vai ter neste sábado. A administração, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai oferecer diversos serviços voltados a mulheres. Afinal de contas, a gente teve o Dia Internacional da Mulher nesta semana e o mês voltado a diversas ações das mulheres. Em dois irmãos vão ter, então, unidades básicas de saúde do município abertas e a atividade acontece das 8 da manhã às 13 horas. Das 8 da manhã às 13 horas, totalmente gratuitas, as atividades, as unidades de saúde de dois irmãos. Vamos falar agora de uma comissão muito importante aqui para Novo Hamburgo? Pela quinta vez nos últimos sete anos, a Câmara de Novo Hamburgo decidiu pela abertura de uma comissão especial para discutir assuntos relacionados aos produtores rurais de Lomba Grande. A primeira reunião do novo grupo foi realizada minutos antes da sessão de vereadores desta última quarta-feira. Principal entusiasta do tema, Gerson PTF, foi reconduzido à presidência do colegiado. Ele tem na sua companhia o relator Felipe Cundral, de secretária a senhora Semilda Tita, né? E dos vereadores, Darla Oliveira, Enio Brizola, Gustavo Fink, Lourdes Valim e o Ica, Ricardo Ritter. Acho que dá para identificar ali pela imagem que está um pouquinho falhada. Garantiu o PTF que em um momento de falta de sintonia entre o Executivo e a comunidade de Lomba Grande, se teve, então, uma importância fundamental para parar essas arestas e retornar o funcionamento da Feira do Produtor. Mas a comissão não visa apenas a produção, é uma comissão ampla e que reflete todo o lado rural da nossa cidade. A população de Lomba pode se sentir representada. E que bom, pode se sentir representada também através dos nossos vereadores e dos profissionais da saúde, porque a gente fala agora do piso da enfermagem. Foi encaminhado por parte da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores um ofício destinado à Prefeitura de Novo Hamburgo sobre a pauta, piso salarial. Acompanhamos a fala do vereador Raizer Ferreira. Piso Salarial Nacional de Enfermagem está na pauta da Comissão de Saúde aqui na casa. Semana passada nós recebemos da Comissão de Saúde o presidente do sindicato buscando informações ou encaminhando a situação de melhorarmos a questão do piso salarial da enfermagem. A questão toda está parada no STF. Com isso, nós fizemos um ofício encaminhando ao Executivo, pois temos alguns exemplos de cidades no país que, mesmo com a situação judicializada, tem feito um movimento contrário, fazendo o pagamento do piso salarial. Nós queremos entender o procedimento de como será feito pelo Executivo na cidade de Novo Hamburgo. Estamos encaminhando o ofício para a Secretaria de Saúde, perguntando como vai ser feito aqui, qual é a decisão para que possamos assim comunicar a todos os enfermeiros, aqueles que realmente dão sangue, que trabalham, que estão ali 24 horas trabalhando para que mantenha a saúde do nosso município, da nossa cidade. Grande abraço e fiquem com Deus. Parabéns ao trabalho da Comissão de Saúde e da Câmara de Vereadores. É direito do profissional de enfermagem. Estão buscando, então, esse direito aqui para os profissionais de Novo Hamburgo. Agora a gente traz um destaque do nosso colega Dudu News, um incêndio na noite desta quinta-feira. Um ar-condicionado pegou fogo em um edifício na rua Bagé, bem na parte central aqui da cidade de Novo Hamburgo. O caso aconteceu no décimo andar do prédio. Moradores evacuaram o prédio até o combate das chamas. O corpo de bombeiros conseguiu combater o fogo no local e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Um incêndio na noite de ontem aqui em Novo Hamburgo. Vamos falar agora de uma homenagem para lá de especial a 14 mulheres fortes, guerreiras e inspiradoras aqui para Novo Hamburgo? Pois é, 14 mulheres foram homenageadas em uma sessão especial em homenagem às mulheres. Foi a sessão Mulher Cidadã de Novo Hamburgo. E por indicação da vereadora Tita, uma das apresentadoras aqui da casa merecidamente recebeu essa homenagem. Eu estou falando da apresentadora do Viver Plena Mente, Aline de Negri. A gente acompanha um trechinho da fala da Aline neste momento tão especial que foi essa homenagem nesta semana. Acompanhe. Na minha escolhida para receber o título de Mulher Cidadã 2023, Aline de Negri da Silva, nascida em 23 de 10 de 1980 no município de Novo Hamburgo. Psicóloga, professora, psicopedagoga, especializada em libras, empreendedora, sócia da Contrate e Assessoria em RH e de Negri Psicologia e apresentadora do programa Viver Plenamente na Vale TV. Voluntária durante três anos no Movimento Paz pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Voluntária dos projetos sociais em diversos bairros, principalmente no bairro Primavera. Sempre me incentivou. Minha mãe sempre foi uma mulher independente que ensinou, tanto na área de educação, quanto em outras áreas, também outras mulheres a serem independentes. E eu tive um pai também muito amigo, muito querido e muito parceiro, que sempre ensinou autonomia para que a gente pudesse estar no lugar onde a gente está. Gente, eu estou emocionada, né? Eu acho muito bacana e principalmente porque eu recebi esse título de uma mulher que é vereadora aqui. A gente tem poucas mulheres aqui no plenário, acho que só duas vereadoras, num universo de 14 vereadores num município que nem o nosso. E eu acho muito bacana quando a gente consegue receber uma homenagem de uma pessoa que é mulher também e que fez várias construções junto comigo lá no bairro Primavera, que é o bairro onde eu nasci e me criei. Embora a gente morasse no Ouro Branco, eu ficava por conta de vó, né? Que era do bairro Primavera e eram comerciantes de lá e conhecidos. E eu aprendi muita coisa, né? Meus avós sempre foram pessoas muito da comunidade que ajudavam também com projetos sociais. Então eu sempre aprendi muito a ser voluntária e ajudar outras pessoas e enxergar o ser humano e que a gente precisa sempre dar o nosso melhor e fazer com que as pessoas saiam da nossa presença melhores do que elas chegaram. Que a gente sempre seja, enquanto mulher também aqui dentro, cada uma, uma estrela, tem lugar para todo mundo brilhar. E juntas podemos, ontem eu ouvi isso e achei muito lindo, formarmos uma grande constelação e que a gente sempre seja pessoas que ajudem outras pessoas a brilhar. Eu quero agradecer imensamente também ao seu Gerson que está aqui, o pessoal do Cinde Lojas, que está lá atrás, que veio acompanhar, que me oportunizam hoje deixar o Banco de Talentos em prol da comunidade toda segunda-feira, onde a gente recebe currículos de forma gratuita e voluntária, para que consigamos, então, encaminhar pessoas para o mercado de trabalho e para que tenham um sustento para as suas famílias. Ela é maravilhosa, né? E é aqui da nossa Vale TV. Parabéns, Aline. Homenagem mais do que merecido e também às outras 13 mulheres que receberam o título de Mulher Cidadã de Novo Hamburgo do ano de 2023. Cada ano tem uma homenagem, deste ano a Aline esteve presente merecidamente. Você é a compreensão completa da Câmara de Vereadores, porque lá tem a fala das outras mulheres homenageadas. São momentos para a live especial. Se quiser acompanhar pelas redes sociais da TV Câmara, NH, Facebook e YouTube, tem a sessão completa. Bem como sempre, as sessões da Câmara de Vereadores de segunda e quarta-feira, tem que acompanhar o trabalho dos nossos vereadores. Não adianta só falar, né? Não adianta só cobrar. É importante também acompanhar. O jornalismo está de luto. São Leopoldo está de luto. A cidade perdeu, nesta última quinta-feira, uma das figuras mais importantes da sua história, que brilhou tanto no jornalismo, colunismo, como na área de direito e empresarial. Faleceu em Santa Catarina, onde morava nos últimos anos, o jornalista Luiz Antônio Ribeiro Pires, aos 86 anos. Ribeiro fez história na cidade que tanto amava e para a qual criou o lema Fé, Cultura e Trabalho. Também destacou-se em nível estadual por sua atuação na rádio e na imprensa escrita. Atuou por rádios e por vários anos na rádio São Leopoldo, na empresa Caldas Júnior e por 50 anos como proprietário da revista Rua Grande, conceituada revista que reportava e destacava a cidade e a sua comunidade. E os nossos sentimentos aos amigos, familiares, colegas e fãs deste grande jornalista. Agora a gente fala de campeãs. Olha que demais. A seleção leopoldense de futsal feminina é campeã da Copa Brasil de seleções. As jogadoras fizeram um desfile no centro de São Leopoldo, no carro do Corpo de Bombeiros, nesta semana. Que legal. O final da competição foi realizado em Itapema, no último dia 11 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos foi uma das apoiadoras do time para a participação do evento. E a secretária, Nadir Maria de Jesus, participou da caminhada e ressaltou que foi muito importante comemorar com as jogadoras esta conquista desse título inédito para o município. Então, esta semana, elas desfilaram no carro do Corpo de Bombeiros. A Copa Brasil Seleções, então, ela reúne uma seleção de cada estado inscrita na Federação Brasileira de Futebol. A Federação Gaúcha escolheu o time de São Leopoldo como representante por ter uma equipe amadora organizada formada a partir da Copa Arimoura, na qual uma jogadora de cada uma das 15 equipes da competição foi escolhida para formar o elenco. E que elenco! Parabéns, gurias, que venham muitos mais títulos aqui para a nossa região através de vocês, talentosíssimas. Parabéns! E nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não sai daí que na volta tem comentário de Aurélio Decker. A cooperativa de trabalho e renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale. Repense. Reduza. Recicle. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta do nosso intervalo. A gente volta com ele, Aurélio Decker, nesta sexta-feira. Ele apareceu aqui no Vale News e vai falar sobre o caso da Malharias Daiane, né? Que chocou muitas pessoas. Uma notícia, uma informação de ontem. O Lelo traz agora o seu comentário sobre este assunto, sobre esse fato que aconteceu. Boa noite, Lelo. Que saudade. Boa noite, Jordana. Um prazer grande falar contigo. Eu estive trabalhando com o Dudu aí na feira, na TV também, trabalhando no cinema cobertura. O sucesso extraordinário que foi essa feira que, claro, ela está crescendo a cada ano, se transformando num destaque, assim, mesmo internacional. Um espetáculo, mas, eu tenho, eu estou falando, vou visitar, vou fazer, vou visitarzinho, vou fazer um exame de coronoscopia, pra ver os problemas aí, que dá o termo de prisão de gênero, de longo tempo, tempo exageradíssimo, então, estamos investigando. Ai, meu Deus, 74 já é, já é preocupante, por si só, pelo 7.4. Mas aí, começa a aparecer, dores aqui e ali, coisa aqui e lá. Agora, o Dudu trabalhou, ele gosta disso, né? Meu recorte muito querido, meu partido, foi a casa, foi a luta, foi ao trabalho, ele está correndo atrás de informação e já postando, já tendo na internet, na página dele, as informações sobre isso, essa coisa chocante, né? Na maioria da Iane, ocorrido de um sujeito, né? De novo, violência contra a mulher, né? E de uma forma, até agora, pelo que se sabe, é muito diferente, porque o sujeito estaria, foi na empresa à procura de uma ex-namorada, de uma namorada, de uma ex-namorada, e ela não estava no trabalho, e ele aleatoriamente escolheu uma mulher e disse, tu vai morrer. E pegou ela pelo pescoço, pegou a garrafa, começou a ferir a mulher com votos, por sorte, avisaram, obrigada, militar, de um trabalho excepcional e tido de elogios, chegou em tempo. E mesmo com ele, estando meio que abraçado na vítima, conseguiram dar tiro nele, encontrado, e não tinha outra forma, e conseguiram, então, acabar com aquele homicídio que ele estava cometendo contra uma pessoa até desconhecida, o que se saiba, até o momento. Quer dizer, uma morte incrível, um fato policial inédito, né? Eu, na minha vida, de recorte de polícia, nunca vi que o sujeito, a não ser que ele é maluco, ele, você mesmo, ele atira, ou ele, no meio ambiente, ele atira aleatoriamente. Eu estou dizendo que alguém que vai procurar alguém, não encontra, e escolhe, não vai morrer. Quer dizer, parece que teria sido assim. O que é um comportamento, meu Deus, né? O cara deve ser demoníaco, deve estar com problemas mentais gravíssimos já nessa altura. Nossa, que é o cara. Vamos lá. Então, por isso, lamento que não é possível. Eu recomendo que leiam as publicações do Dudu e diversos da empresa que a gente está comprando o caso. É um caso chocante, mas devemos saber que os homens estão cada vez mais violentos em relação às mulheres. Um abraço. Beijo, Lelo. Beijo, Lelinho. A gente estava com saudade de ti nesta semana aqui no Vale News. Pois é, essa semana que a gente teve o Dia Internacional da Mulher e fica o questionamento. Temos já o que comemorar, mas temos muito mais do que aprender e refletir. Não deixe de acompanhar o Dudu nas redes sociais. Dudu News. Ele, com certeza, vai trazer maiores informações sobre esse caso. Agora a gente fala de carnaval. Vamos falar de coisa boa, né? Chegou o tão esperado momento do desfile das escolas de samba de São Leopoldo. Momento mais aguardado pelos eupoldenses. Olha só, acontece nesse sábado, dia 11, na Passarela do Samba Tom Astral, na Avenida Dom João Becker, bem no centro de São Leão. A abertura do evento tem início às 21 horas e o ingresso é gratuito. A escola de samba Império do Sol vai ser a primeira a entrar na Avenida, seguida de acadêmicos Verde Rosa, Estação Primeira de São Leão, Imperadores do Sul e Leões da Feitoria, que encerra, então, o desfile neste sábado. Com o tema Carnaval, Cultura e Alegria rumo ao Bicentenário, a edição desse ano já vem movimentando milhares de pessoas. E também milhares de pessoas são aguardadas na Passarela do Samba para prestigiar esse evento. Eu vou estar lá, hein? Quero saber se você vai prestigiar. A gente segue falando de São Leão, agora de obras e ruas. Olha só, nesta sexta-feira, dia 10, o trecho da rua São Joaquim, entre as ruas João Neves da Fontoura e Lindolfo Collor, esteve fechado para uma obra de recapiamento asfáltico. Também houve bloqueio no cruzamento dessas vias. O trânsito na São Joaquim e nos demais cruzamentos vai ser alterado no decorrer dos dias, conforme forem avançando os trabalhos de recapiamento, que vai ser realizado até a Avenida Mauá. E o perfeito Vanazes esteve vistoriando as obras, obras que fazem parte do programa Pavimenta São Leão. E a gente acompanha um trechinho desta ida a partir de agora. Mas aqui faz parte do nosso programa dos nove milhões de recapiamento de asfáltico. A gente está recapiando daqui que está muito antiga, sabe? Na rua que tinha muito problema. E agora nós vamos fazer também depois em outras ruas aqui no centro da cidade, melhorando. Além dos bairros, tem que cuidar do centro também, que é importante. A obra aqui é uma rua que tem muito movimento. E a gente vai fazer até o trem lá, para poder ajeitar ela e melhorar a viabilidade do investimento. Então, é um investimento. Dentro daquele projeto que nós construímos aí na Prefeitura Municipal, busca de recursos, recursos próprios, financiamento. Então, é um trabalho muito interessante de recuperação e melhoramento da cidade, né? Nós queremos, até o final de 24, ter todas as obras calçadas, né? Todas as obras, as ruas calçadas da cidade. O saneamento é bastante avançado, o poder do tratamento de esgoto. E também recuperando as vias da cidade, que são fundamentais. Esse é o nosso objetivo, é um trabalho intenso aqui na cidade. Agora a gente fala de campo bom e de uma limpeza muito importante. Agora, pós-período de chuva, que está acontecendo na cidade. A Prefeitura está realizando a limpeza e manutenção de bueiros em ruas que registraram um acúmulo de águas, né? De água intensa dos últimos dias. As primeiras ações aconteceram nesta última quinta, na esquina das avenidas Brasil e João Schumann, um local onde, inclusive, foi visitado pelo prefeito e pela secretária de obras, Jennifer Engels. Essa é a primeira de uma série de ações que vão ser realizadas na área central de Campo Bom e, posteriormente, nos bairros da cidade. Nos bairros da cidade de Campo Bom, né? Vale destacar. Os trabalhos acontecem desde a semana passada, onde os funcionários da Secretaria de Obras, Planejamentos e Serviços Urbanos começaram a fazer o balanço de bueiros que precisam receber serviços de limpeza, reparo e troca de tubulações avariadas. E, então, nesta quarta-feira, foram realizadas operações manuais, como a retirada das grades e tampas das estruturas, remoção de material orgânico, lixo e resíduos de obras. E, nesta quinta, foi utilizado um caminhão com um sistema de hidrojateamento que utiliza água combinada com uma grande pressão para identificar possíveis obstruções internas nos encanamentos. E a população tem que fazer a sua parte em colocar lixo no lixo e não no chão, porque depois vai para o bueiro e, em período de chuva, acontecem alagamentos. Importante ação da Prefeitura e da Secretaria de Obras de Campo Bom. Parabéns! Agora a gente fala do rodeio, o 43º Rodeio, que termina neste domingo, mas dá tempo de prestigiar, porque este final de semana é para lá de cultural, esse nosso rodeio. E, aliás, CTGs de 28 cidades já confirmaram a participação em concursos artísticos deste final de semana. As apresentações começam amanhã, sábado, no Parque do Trabalhador, a partir das 8 da manhã, hein? É bem cedinho. Compõem os concursos artísticos, as danças tradicionais, chula, declamação, trova e intérprete solista local. Já são mais de 30 grupos confirmados para as danças tradicionalistas e, nas modalidades individuais, quase 100 competidores. O ingresso do rodeio nos dois dias, para quem vai prestigiar as apresentações, é de 10 reais. O 33º Rodeio de Campo Bom é mais uma prova. E é considerado um dos eventos mais tradicionais e importantes do nosso estado. Os concursos artísticos, destaque do segundo final de semana do evento, já contam em relação a 38 entidades tradicionalistas de 28 cidades gaúchas, como Camacuã, Lagoa Vermelha, Rio Grande, Santa Maria e tantas outras que levam, então, a sua contribuição para este evento belíssimo. O 43º Rodeio Nacional de Campo Bom, cada vez melhor, cada vez mais bonito e levando aí cada vez mais a nossa tradição, não só para Campo Bom, para a região, mas para todo o Brasil. Agora a gente fala do LEV, atenção, Estancienses, o ecoponto para recolhimento de resíduos vai estar no loteamento Veneza, nesse final de semana. O ecoponto está na Rua das Gérberas, junto à Associação de Moradores. E os contêineres do LEV ficam até segunda, dia 13, então dá tempo de te organizar e descartar, então, o que você tem em casa para descartar. Falando que tem em casa para descartar, o que pode ser descartado, Jordana? Pode ser descartados móveis, materiais de construção, podas e restos de jardinagem. Tá bom? Então, o loteamento Veneza é com vocês, o LEV, nesse final de semana. Agora a gente fala da ANVARF, que não é mais ANVARF, pois é. A partir de agora, a Associação de Municípios do Vale do Rio dos Silos, a ANVARF, passa a se chamar Associação dos Municípios do Vale Germânico, a ANVAG. Neste ano, o prefeito Diego Francisco, que é prefeito de Estância Velha e também atua como presidente da Associação, traz essa novidade. Então, aconteceu um evento de lançamento para apresentar a nova nomenclatura e identidade visual na Praça 1º de Maio, em Estância. O evento contou com a participação de diversos prefeitos e secretários da região, bem como apresentações artísticas, neste evento, para lá, de especial, que foi nesta semana. Vale destacar que a troca da nomenclatura não foi uma escolha do prefeito Diego Francisco, em si dos prefeitos, né, que compõe a ANVARF, que agora passa a ser a ANVAG, Associação dos Municípios do Vale Germânico. Que legal, sucesso, então, cada vez mais para a nossa região. Atenção você que estaciona no centro de Novo Hamburgo. Pois é, depois da suspensão por 30 dias da tarifa de pós-utilização, a TPU, conforme decreto publicado em 10 de fevereiro, o rotativo digital de Novo Hamburgo opera a pleno, incluindo a fiscalização, a partir da próxima segunda, dia 13, e com uma novidade implementada a contar desta data. O usuário vai receber em créditos no aplicativo, 50% do valor que for pago em TPU, que é a tarifa de pós-utilização. Com duração de seis meses, a medida está prevista no decreto municipal seguindo a modalidade de cashback. Lembrando que a TPU é uma notificação ao usuário que não acionou o modo pré-pago do rotativo digital Novo Hamburgo para estacionar o seu veículo. Com a TPU, o motorista tem dois dias úteis para fazer o pagamento pós, referente ao uso da vaga, e evitando que esteja sujeito à multa e autuação de pontos na sua carteira. Antes de tudo, vale ressaltar que para evitar transtornos, o ideal é fazer o pagamento pré-pago de estacionamento rotativo de acordo com o tempo de uso que julgar necessário, entre o mínimo de 30 minutos e o limite máximo de 3 horas. Para aquisição de créditos pré-pagos, além do aplicativo disponível na Google Play para Android na Apple Store para iOS e suas facilidades exclusivas, agora há monitores do sistema disponível pelas ruas e nos pontos de atendimento ou em uma das lojas conveniadas. É importante ressaltar que o rotativo digital de Novo Hamburgo conta com 10 minutos de tolerância. Assim, a cobrança se dá somente após esse tempo inicial. Então, segunda-feira vai estacionar no centro, não esquece de abrir teu aplicativo e colocar crédito na tua vaga de estacionamento, o rotativo vai estar funcionando tanto para a zona azul quanto para a zona verde. Não tem o aplicativo, tudo bem, vão ter monitores em pontos estratégicos ali do nosso centro para estar, você pode estar adquirindo também esses créditos diretamente com esses monitores, tá bom? E esse sábado é dia de sábado solidário, se você vê alguém no mercado que você frequenta com esse colete, com esse cartaz e com esses folders, para, mostra um minuto da tua atenção e deixa a tua doação, que é muito importante. O Banco de Alimentos da região do Calçado vai estar, então, das 9 às 19 horas de amanhã nos principais supermercados de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estança Velha e Sapiranga, porque o barco, o Banco de Alimentos da região do Calçado distribui para 55 instituições cadastradas atendidas pelo barco, esses alimentos. Então, esses alimentos têm uma finalidade para lá de importante. E também, amanhã, vai ter o brechó solidário do barco. Esse acontece das 8h30 a 1h da tarde com novidades. E o brechó do barco acontece na rua 5 de Abril, número 29, Novo Hamburgo, que é a sede do barco. Então, se você passar pelo mercado amanhã, tiver alguém no Banco de Alimentos, faça a sua doação, qualquer quilo de alimento é muito bem-vindo. Não pense que é só em grande quantidade, não. É de um em um que a gente vai fazer uma importante ação nesse final de semana em Campo Bom, Estança Velha, Novo Hamburgo e Sapiranga. Parabéns, barco, pelo trabalho lindo de vocês. E o Vale News desta sexta-feira já vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para todos nós e prestigie a programação das cidades da nossa região. Lembrando que tem vacinação agora no Bourbon Shopping Novo Hamburgo neste sábado e também nesse sábado e domingo tem o 43º Rodeio de Campo Bom, tem também a ação do Banco de Alimentos e o Carnaval de São Leopoldo. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira às 7 horas e 30 minutos. Eu conto com a tua audiência. Um beijo, se cuidem e até mais. A gente volta a se encontrar na próxima-feira. A gente volta a se encontrar na próxima-feira. Legenda por Sônia Ruberti